Olha quem quer vir pro Corinthians, fiel torcedor, e já tá tudo acertado entre Corinthians e jogador. Antes disso, fiel torcedor, deixa o seu like no vídeo, e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever no canal Notícias do Corinthians, o original. E vamos pro vídeo de hoje que tem novidade pra fiel torcida. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, tá desesperado atrás de reforços, mas tem uma preocupação muito grande que tá acontecendo no Corinthians nesse momento. Por conta de uma dívida antiga com o jogador Mauro Bozzelli, cerca de 6 milhões de reais, o Corinthians pode ficar proibido de contratar jogadores já nesta janela de transferências que começa em julho. Porém, o Duílio, departamento jurídico e departamento financeiro do Corinthians estão tentando um acordo com os representantes do Bozzelli pra parcelar o pagamento desse valor pendente, e com isso o Corinthians não seria punido com o transfer ban e poderia contratar jogadores já nessa janela de transferências. As conversas estão acontecendo, mas ainda não teve negócio fechado, mas vamos acompanhar. Enquanto isso tá acontecendo, o Duílio e o departamento de futebol do Corinthians estão tentando trazer novos jogadores para o Corinthians. O primeiro reforço já acertado verbalmente com o Corinthians, com pré-contrato assinado, é o Matias Rojas. Jogador paraguaio, bom de bola e que pode ajudar muito o Corinthians futuramente. Ele já tá acertado com o Corinthians, esse vai ser o primeiro reforço desde que o Corinthians consiga se livrar da punição da FIFA. E o Corinthians tá tentando trazer um novo jogador que quer jogar no Corinthians, ele pediu para jogar no Corinthians. Esse jogador é o Coelhar. O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que disputou 30 jogos na temporada e tem contrato com os árabes até junho de 2024, pediu para jogar no Corinthians. Ele tinha outras propostas, mas ele pediu para a diretoria do Corinthians fazer um esforço para tentar contratá-lo. Ele e o Corinthians já estão acertados. O Corinthians e o jogador Coelhar já tem tudo acertado para ele ser reforço do Corinthians. Porém, o time dele, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, não quer liberar o jogador Coelhar tão facilmente assim. Eles estão pedindo uma quantia em dinheiro, um valor bem alto, que o Corinthians não tem nem esse dinheiro para pagar. E o Corinthians tá tentando diminuir esse valor para tentar chegar num negócio que seja bom para o Corinthians, para o Al-Hilal e conseguir trazer o Coelhar para o Corinthians. E aí, fiel torcedor do Corinthians, o que você acha dessa situação? Será que o Coelhar seria um bom reforço para o nosso time do Corinthians? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Tamo junto e vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.